Você sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu Vem, vem, vem Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça Marino, não tem jeito não Obrigado, lindona, obrigado, Deus abençoe Muito obrigada Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme, espaço estrelão Mas quem vai nos jogar Sou seu despenteado leão Sei que cê não entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Leão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília leioa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro ser Tá fudido, vamos fazer amor Cantar ao sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você é sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênua É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Amiga, é muita sinceridade Com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar É, né? Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito A solidão É Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus, o livro é bom, acontece isso comigo Eu também Só esse compositor tem coragem Se o homem me trair não me conta não Pelo amor de Deus Eu não quero saber Entra? Se me trair eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, creme Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Tá doido? Paixão O bom dessa vida é sofrer Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim Assim, bonada Frequentemente Comparar seu ex comigo De repente pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Você faz mal feito Que pena A rainha Amarelo é bom A rainha é bom A rainha é bom casa, mal sabe ela que a minha TV tá estragada, vou chamar ela pra tomar um ginataça, mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão cadando, pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo, que ele me pede sem roupa, eu faço rir Com a carinha de apaixonado e as roupas pelo chão cadando, pelo trato que eu vou dar nele, amanhã ele liga falando Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo, que ele me pede sem roupa, eu faço rir Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje, bebe o mas comigo, saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar, tô rindo, que ele me pede sem roupa, eu faço rir Que que é isso? Valeu Jorge Henrique e Rodrigo Show de bola Mente e vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim O quê, o quê, o quê? Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Goiânia Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram Arrasaram! Obrigada! Enxugue esse rosto e venha que E fora como de costume Eu venho Só pra ganhar Hoje é Hoje é minha Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha Ela brilha mais toda vez que te ver Enxugue Desse rosto e venha E venha E vem aqui fora E vem aqui fora Como de costume Vamos conversar pra te alegrar Tem até vagalão Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo Tipo a noite antes de dormir Pra quem não é diferente Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto Obrigada gente, obrigada Tô aqui babando, babando eles aqui E aí o DVD não continua, né? Obrigada, muito obrigada Mais aplausos Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova d'água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que a má dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida Que o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova d'água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que a má dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava